Ah, se você é daquele tipo de pessoa que acha uma bobagem ter uma cabeceira na sua cama, você se enganou. É por isso que hoje eu quero te apresentar os perigos de uma cama sem cabeceira, porque se você não sabia, pode prejudicar demais a tua saúde, a tua vitalidade e a tua energia. Também quero trazer dicas pra quem tá escolhendo uma cabeceira de cama e quer acertar na escolha, e também pra você que já tem uma cabeceira. Será que você escolheu corretamente? Então vem comigo que eu vou te explicar tudo isso no vídeo de hoje. Dormir sem a cabeceira da cama não é nada legal, segundo o Feng Shui, porque essa técnica vai trabalhar com os teus sentidos, ao mesmo tempo vai te defender do contato com pontos que podem liberar uma energia mais tensa ou negativa. Eu tô me referindo exatamente à parede, porque quem não tem cabeceira acaba tendo uma parede de apoio. E segundo o Feng Shui, isso não é correto. Primeiro porque a cabeceira lá traz estabilidade e segurança. Mas vem comigo que agora eu vou te citar quatro motivos pelos quais você não ter uma cabeceira de cama pode ser perigoso e pode comprometer tanto a tua energia como também o teu equilíbrio emocional e mental. Antes eu quero dizer que se você é nova ou novo, por favor, vem aqui embaixo e se inscreva no canal. Você tá no melhor canal de terapias energéticas e vibracionais aqui do YouTube, o Terapia de Casas. Aproveita também e já vem aqui embaixo, já fala com a minha equipe. Você que tá aí reclamando de falta de energia, falta de bem-estar, ansiedade, depressão, falta de prosperidade. Tá na hora de você aplicar Feng Shui na sua casa e eu tenho a solução, meu projeto de Feng Shui online. Vem aqui embaixo, clica no link, fale com a minha equipe e agende. Hoje, pois estamos em novembro, em novembro nós temos a Black November, ou seja, 20% em todos os meus projetos de Feng Shui online. Você que tava esperando essa oportunidade, vem aqui embaixo e já agende hoje o seu projeto de Feng Shui online comigo. Bom, o primeiro motivo pelo qual você deve pensar em conseguir uma cabeceira pra sua cama é que a falta da cabeceira pode gerar uma certa insegurança e instabilidade emocional. Acontece que o nosso inconsciente, que tá ligado em tudo que acontece, sabe que ao final dessa cama você não tem uma finalização. Você pode até ter encostado essa cama numa parede, mas só a parede não é suficiente. É necessário que a cama também traga uma retaguarda de proteção. E isso vai acontecer com a maior parte dos móveis, principalmente os móveis que abrigam as pessoas, quando você pretende incluir Feng Shui e posicioná-los corretamente na sua casa. Acontece que na cama, como eu disse, só a parede não é suficiente, então é necessário que você tenha sim uma cabeceira para que a sua mente descanse em paz e traga mais equilíbrio às suas emoções e pensamentos também. Segundo que os quartos, eles simbolizam, segundo o Feng Shui, o amor, a forma como você vê as relações mais íntimas, a sua sexualidade, a forma como você se trata, pois também o quarto fala de amor próprio. E quando você não tem uma cabeceira, de novo, você sente-se insegura ou inseguro para lidar com essas questões. Afinal de contas, essa cama sem cabeceira está dentro do seu quarto, que vai simbolizar tudo isso. O amor, as relações mais íntimas e mais pessoais. Então, nada melhor do que manter uma cabeceira para que você gere mais estabilidade nas suas relações. E é claro, com isso, tenha mais harmonia no seu casamento, tenha mais harmonia nas suas relações mais íntimas. Terceiro que a falta da cabeceira, ela vai trazer uma sensação complicada e Feng Shui também trabalha com os sentidos. E pode ser que em algum momento, naquela noite fria, você encoste o braço, congele o braço, ou seja, vai tomar um frio ali danado por conta dessa parede que vai estar ali, ó, tendo um contato direto com o teu corpo. Então, nada melhor do que você manter uma cabeceira, até mesmo para se proteger dessas noites mais frias. De qualquer forma, o contato direto com a parede não vai ser nem um pouco agradável para as tuas sensações e sentidos. Então, é por esse motivo que é super necessário você ter uma cabeceira também. Principalmente você que já tem a sua cama mais posicionada, perto de uma porta ou até mesmo perto de uma janela. E quarto e último perigo de você não ter uma cabeceira na sua cama é no caso de você estar ali, ó, com uma parede onde você tem os encanamentos de um banheiro atrás da sua cabeceira. Vou deixar um card aqui, porque já fiz inclusive até um vídeo te ensinando como curar essa situação que não é nem um pouco positiva. A tua cabeça ali em contato com essa parede onde você tem os encanamentos fará com que, através do seu chakra coronário, ou seja, no topo da sua cabeça, toda a energia de vitalidade seja sugada pelos encanamentos. Então, é uma condição bem problemática e se você não tem a cabeceira, isso ainda é mais agravado. Então, pode prejudicar ainda mais a tua energia, a tua vitalidade e o teu equilíbrio mental e emocional. Bom, agora que você já entendeu os perigos de você não ter uma cabeceira de cama, eu quero falar com você que, de repente, está na dúvida em relação ao material da cabeceira que você vai escolher para adquirir e colocar aí na sua cama. Ou até mesmo, para você que já tem uma cabeceira, será que você escolheu corretamente? Eu quero começar falando das cabeceiras em metal. Saiba que qualquer metal, com exceção do cobre, vai ser bem complicado na escolha de uma cabeceira. Isso porque o metal é um material nobre, sim, é utilizado no Feng Shui, mas no caso das cabeceiras ele vai reter muita energia. Você vai ter um excesso de energia ali que não há necessidade. Ou seja, se de repente você teve um pesadelo, teve uma noite mal dormida, você vai ter toda aquela energia vibrando à volta. E é claro, essa cabeceira vai reter o máximo possível das energias vibradas nesse quarto. Então, melhor você optar por um outro tipo de cabeceira. Como eu disse, com exceção das cabeceiras, encobre. E é por isso que quando eu comecei a mostrar o meu quarto, em alguns stories, principalmente lá no Instagram, a galera começou a olhar e falar Ei, Luiz Neto, mas fiquei sabendo que cabeceira de metal não podia. E realmente está correto, porque ela retém muita energia. Com exceção das cabeceiras que são feitas em cobre, como a minha. Porque o cobre é um material nobre dentro da linha de Feng Shui, principalmente da minha escola, a escola do Feng Shui da Alma. O cobre é utilizado para descarregar energias mais tensas e também potencializar energias vitais. Então, é uma ótima escolha se, de repente, você encontrar e quiser uma cabeceira em cobre para a sua cama. Tirando isso, qualquer outro metal não vai ser aconselhado, segundo o Feng Shui. Segundo, eu quero falar com você que já tem uma certa alergia. Aquela rinite ou uma alergia que pode comprometer o seu sistema respiratório ou, de repente, até mesmo uma alergia. Por favor, não escolha a cabeceira em tecido. Porque o tecido, ele pode reter mais o pó e isso pode prejudicar diretamente a tua respiração. Nesse caso, vale a pena você investir numa cabeceira em madeira. E aí, escolha a madeira que mais te agradar. Pode ser uma madeira mais tradicional. Pode ser uma cama em uma madeira que te traga um modelo mais contemporâneo ou moderno. Ou até mesmo dá para você investir em uma cabeceira de pallet. Detalhe, se nessa hora, como cabeceira, você utilizar um revestimento na parede em madeira, também funciona e vai funcionar como uma bela cabeceira, lógico, mais ampla e que vai trazer essa divisa, mostrando à tua mente que, sim, você tem uma proteção na retaguarda. Essa proteção foi instalada em sua parede, criando essa cabeceira. Se você não tem nenhum problema desse, não escolheu uma cabeceira em metal, fique tranquila. Provavelmente a sua escolha foi uma escolha positiva. Se você não tem rinite, se você realmente conseguiu escolher um modelo que te agrada. Afinal de contas, não tem coisa mais legal do que você escolher uma bela de uma cabeceira para colocar na tua cama. Afinal de contas, a cabeceira vai apresentar beleza, vai apresentar charme e, acima de tudo, vai trazer conforto na hora de dormir. Ah, e se você gostou desse vídeo, por favor, dê um like, dê um curtir. Isso é muito importante para mim e para o canal. Também isso mostra para o YouTube que o conteúdo daqui é relevante e agrega a vida das pessoas. Aproveita, já comenta o que você achou. Você tem cabeceira? Está pensando em comprar? Qual tipo de cabeceira você tem na sua cama? Quero conversar com todos vocês. Aproveita também, já compartilha esse conteúdo com quem você sabe que vai gostar dos vídeos aqui do Terapia de Casa. Gente, sempre um prazer enorme estar aqui com vocês. Um super beijo no seu coração, que você tenha um lindo dia. Até o nosso próximo vídeo. Beijos, namastê, fui!